É, pessoal, na rodovia assim mesmo, e do nada chuva na rodovia. BR-277, quilômetro 490, 89, 89, ali acho que é 88. É, nós estamos no 89, 389, e daqui em diante já é 388, aqui em Candó, oeste do Paraná. Guarafava fica em 40 km pra frente. Olha a turma do Paraguai aí, ó. Os três lá da frente eram carros do Paraguai, tudo indo pra praia. Aí, estamos passando agora aí o pedágio de Candói, o pedágio que está adormecido. Agora ele volta, né? E tá chovendo! E aí, tá chovendo! Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, 14 horas e 13 minutos. Ó, o Mercedes só prendo pra pernuda em cima. Bonito aqui, né, pessoal? Olha só! É, estamos aqui em Candói, BR-277. tarde de quinta-feira, segunda quinta-feira do ano. Até uns dias atrás era aqui, seria outro ano, um ano anterior, né? Já estamos na segunda quinta-feira já. O tempo passa pro ano. E aí, ó, um Paraguai aqui ainda, ó. Mas não é Paraguai. Nossa, mas um cara de Paraguai. Nossa, mas dois. Olha esses últimos 100 carros ali 5 era Paraguai É muito caro Paraguai É muito carro do Paraguai Argentina É muitos veículos do Paraguai Olha mais um Paraguai Mais um Esse não É uns 30, 40% do veículo Nessa época do ano Uns 30, 40% dos veículos pequenos São nos países vizinhos Aqui nessa região Aqui na BR-277 E aí na região da Laranjeira está mais ainda porque tem uma Tem um evento esportivo ali Tem um campeonato de futsal Paraguai Laranjeiras Cup O que tem de carro do Paraguai e Argentina ali é É impressionante Paraguai É muito Muito Paraguai Ano passado não se via carro da Argentina A crise deles Acho que deu uma diminuída porque Não se via carro da Argentina Esse ano eu vou voltar para mim mais atrás do Brasil Para o Paraguai Não se via carro da Argentina Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou Candói. E acabou o vídeo. É, esse vídeo foi na BR277 em Candói. Até mais. Fica com Deus.